Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Ginkgo biloba é bom para a memória? Isso é verdade ou isso é um mito? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que está chegando por aqui agora, que não faz parte ainda do nosso time do Planeta Intestino, inscrever-se no canal. É totalmente gratuito, clica onde diz inscrever-se, logo que você clicar vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você será avisado em primeira mão que nós estamos aqui com publicações inéditas e atualizadas. O que eu peço para você fazer agora, para não esquecer, dá um like, curta esse vídeo, isso aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos com esse nosso trabalho de divulgação de forma gratuita para todos vocês. E um pedido encarecido que eu sempre faço, compartilhe esse vídeo. Onde diz compartilhar, compartilha. Vamos alcançar pessoas do Brasil e do mundo com informação de qualidade, com comprovação científica, com informação que você pode segui-la com toda a tranquilidade do mundo, sem medo de errar. Infelizmente, nas redes sociais, nós temos, tem coisa ótima, de grande qualidade, mas tem muitos modismos que falam o que o público, o que as pessoas, o que o paciente quer ouvir. E na verdade, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar as verdades, ok? Muitas pessoas não ficam meio assim com o Planeta Intestino, porque nós somos muito direto nas nossas colocações. Nós somos aqui apenas ligados com uma coisa, com a verdade. Então, vamos lá. Vamos ao vídeo. Essa semana que passou, até foi o que me impulsionou a fazer esse vídeo, nós recebemos mais de 200 pedidos que falassem sobre o ginkgo biloba. Sobre essa substância tão vendida no mundo. Olha só o que eu vou passar para vocês. A indústria farmacêutica norte-americana, que lá são muitos bons em estatísticas, em números, estimou-se que no último ano, os laboratórios que produzem o ginkgo biloba faturaram em torno de 300 milhões de dólares. Se nós fossemos traduzir aqui para o Brasil, mais ou menos 1,5 bilhão de dólares. Ou seja, é algo muito rentoso para as indústrias farmacêuticas, correto? O que é esse ginkgo biloba? O que é? Na verdade, ele é extraído de uma árvore chamada ginkgo. Essa essência ginkgo biloba é tirada da folha dessa árvore. Essa árvore é nativa da Coreia, nativa da China, nativa do Japão. Ela é uma árvore que pode, é uma árvore muito frondosa, ela pode alcançar até 40 metros de altura. E tem relatos que ela já durou até mil anos a duração dessa árvore. É muito usado na medicina chinesa. Os orientais chegam a dizer que já tem 250 milhões de anos o relato já dessa árvore. Eles também citam na medicina chinesa que o próprio Darwin, aquele que defendeu o evolucionismo, ele encontrou fósseis da árvore de ginkgo biloba. Ou seja, é uma árvore muito tradicional. Nesses países, ela é espalhada pelas ruas, pelos bairros, no centro. Então é, é uma árvore nativa, como eu citei. E sempre que ela foi usada e comercializada, foi com o intuito de que ela melhorava a circulação cerebral, ou melhor, a microcirculação cerebral. E com isso, melhorava a cognição, raciocínio e principalmente memória. Quando você fala hoje em dia para as pessoas, pode ser a pessoa mais leiga. Diz, ginkgo biloba, para o que é? Para melhorar a memória. Quase todas as pessoas sabem, tem vários nomes comerciais, mas o nome, que é o nome do sal, que nós chamamos, é ginkgo biloba. Depois teve um estudo, mais ou menos perto dos anos 2000, que até foi publicado aqui no Brasil pela revista Super Interessante, de 23 ou 27 casos, para uma universidade de São Paulo, que fez uma pesquisa com pacientes idosos, e observou que eles usavam 120 miligramas de ginkgo biloba, e notou uma melhora na sua cognição, fizeram alguns testezinhos comportamentais, alguns testezinhos para ver raciocínio, e eles notaram melhora nesses testes. Apenas eram 20 e poucos pacientes. Tiveram alguns outros estudos ao longo do mundo, que alguns deles mostraram que era bom para a demência, talvez era bom para a parte do Alzheimer, Alzheimer, outros indicaram que era bom para a parte de vertigem, para a parte de zumbido, mas sempre foram estudos que a gente diz que são estudos muito pequenos, estudos com um N, uma amostragem muito pequena, que talvez não tenha um estudo que tenha uma força, que nós podemos ter certeza de bater uma tela, ó, é importante para isso, né? Porém, chegou mais ou menos nas proximidades do ano 2010, uma universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, fez um estudo muito sério, que atualmente ainda é o estudo mais relevante sobre o uso do ginkgo biloba, eles analisaram 6 mil idosos, na época idoso é a chamada acima de 60 anos, hoje nós sabemos que 60 anos é, tem muitos que são os adultos jovens de 60 anos, né? Mas nos anos 2000, 2 anos, 20 anos atrás, era considerado idoso acima de 60 anos. Então eles analisaram 6 mil idosos usando o ginkgo biloba, eles fizeram assim, olha que interessante, 3 mil usaram o ginkgo biloba, e 3 mil usaram o placebo, para quem não sabe o que é placebo, é como se fosse um comprimido de açúcar, um comprimido de farinha, um comprimido de água, que não tem efeito nenhum. E o interessante, que nem quem usava, sabia que estava usando o placebo ou o ginkgo biloba, e nem os pesquisadores sabiam, era apenas uma auditoria externa, pessoas externas ao estudo, e isso a gente chama de estudo duplo-cego, ou seja, que é um estudo que é para não ser tendencioso. E eles acompanharam, durante 6 anos, esses pacientes usando essa medicação. E adivinha qual a conclusão que chegaram, lembrando novamente, que é o estudo com o maior número de pacientes usando o ginkgo biloba, por um tempo mais longo que acompanharam, e o interessante, que ninguém sabia que estava utilizando. Tinha uma auditoria, pessoas externamente, que é para ninguém poder forçar a barra para um lado ou para o outro. E na verdade, os pesquisadores, no fundo, depois saiu a conclusão, que logo vou passar, eles queriam, porque queriam provar, que o ginkgo biloba, era bom para a memória, era bom para a demência, era bom para o Alzheimer. Sabe qual é as conclusões que chegaram? Que nesse estudo, de 6 mil pacientes, teve muito poucos efeitos colaterais de quem usou o ginkgo biloba. Porém, não mostrou nenhuma melhora para a parte da memória, cognição ou demência. Você está decepcionado? Pois é. Os pesquisadores também ficaram decepcionados. Não fiquem bravos comigo, com o doutor Fernando Lemos. Eu estou trazendo aqui para vocês, um estudo, inclusive, o pesquisador-chefe, disse que ficou desapontado, e foi um estudo, que teve uma significância estatística, foi um estudo, que foi publicado, no jornal, na Associação Americana, de Medicina, que é um jornal extremamente sério, e esse estudo ganhou, o mundo. Teve alguns outros estudos, que mostraram alguns benefícios, outros não mostraram benefícios nenhum. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, é que, o maior estudo feito com ginkgo biloba, não mostrou melhora na memória, e nem na cognição. Ok? Outro detalhe que eu quero dizer para vocês, isso aqui é pouco falado, o ginkgo biloba não tem efeito colateral nenhum, posso usar sempre? Por exemplo, você que está ouvindo, e ainda diz assim, não, doutor Fernando, eu quero continuar usando o ginkgo biloba, que para mim, eu me faço bem, outras pessoas dizem, é um remédio fitoterápico, outras dizem, é bom para a minha vertigem, para o meu zumbido, que algumas pessoas utilizam, também tem muitos especialistas na área da otorrino, e neurologistas, que dizem que ginkgo biloba não funciona absolutamente nada, então você consegue entender que é muito controverso, em relação ao uso, porém, uma grande dica, você que quer continuar usando, a cada seis meses, a cada um semestre, você tem que parar no mínimo dois meses, a cada seis meses de uso, pare dois meses, por quê? Porque já foi relatado, que o uso contínuo de ginkgo biloba, em algumas pessoas, pode dar alguns danos no fígado, no hepatócito, outros relatos, foram de formação de pedra na vesícula, outro relato, em relação a convulsão, por uso excessivo, do ginkgo biloba, e não esqueça, que quem vai fazer cirurgia, ele diminui um pouco o tempo da protorombina, porque ele deixa o sangue um pouquinho mais, mais fino, então pode dar um sangramento um pouquinho maior, opa, voltando, um adendo, que eu esqueci de falar em relação a parte da dose, quais são as doses mais utilizadas, e mais vendidas do ginkgo biloba? 80 miligramas, usado duas vezes ao dia, fecha 160, ou um ginkgo biloba, que é de 120 miligramas, que você usa apenas, uma vez ao dia, uma coisa que eu não citei, que eu me esqueci de citar, sabe aquele estudo que fizeram, lá na Universidade de Virgínia, sabe que dose que usaram do ginkgo biloba, 240 miligramas, ou seja, uma dosagem alta, quase o dobro da dosagem recomendada, justamente para poder ver, os efeitos dele, durante esse período, de seis anos, ok? Mas, por via das dúvidas, vá no seu especialista, vá no seu otorrino, vá no seu neurologista, vá no seu geriata, para pegar uma orientação, do seu médico, e da sua confiança, o que eu tenho para passar para vocês aqui, em relação a isso, não tem uma comprovação científica, que melhora a memória, ou a demência, ou melhora Alzheimer, usando ginkgo biloba, é o que o maior estudo do mundo, em relação ao assunto, nos traz até hoje, se inscreva no canal, quem não curtiu, dá um like, e eu te espero aqui, num próximo vídeo, até! E aí